Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo, tema do vídeo de agora, a Inglaterra despachou a Alemanha e está nas quartas de final da Euro, 2x0, vitória por 2x0, dois ingleses nesta terça-feira em Wembley, num segundo tempo em que a Inglaterra foi superior à Alemanha e mandou a Alemanha para casa, agora na Alemanha termina o ciclo de Joaquim Love, o técnico campeão do mundo em 2014, campeão da Copa das Confederações em 2017 e assim agora a Alemanha vive uma nova era, uma nova fase, vai ser treinada pelo Hans Flick, o técnico do Bayern, super campeão do Super Bayern que ganhou tudo na temporada passada, na temporada 19 e 20, agora será o novo técnico da Alemanha já para a Copa do Mundo no Catar, vai ter essa missão aí de classificar a Alemanha via eliminatórias para a Copa do Mundo no Catar, mas o vídeo é para falar da Inglaterra e de uma vitória grande da Inglaterra, e de uma vitória merecida, depois de um primeiro tempo muito equilibrado, um primeiro tempo de 0x0 que não foi bom, se você observar as estatísticas do primeiro tempo e segundo os números do SofaScore, uma chance de gol clara criada pela Alemanha, foi só isso, um primeiro tempo que a Alemanha começa melhor, ocupando o campo de ataque, uma Alemanha tendo um volume de jogo interessante por dentro ali com Goretzka e Toni Kroos, mas uma Alemanha desde o início travada nos seus dois alas, Kimmich pela direita e Gosenz pela esquerda, foram muito travados pela Inglaterra, para isso o esquema do Southgate teve de bom, ele bloqueou as subidas dos alas alemães, que inclusive no grande jogo, ou aliás no único grande jogo da Alemanha dentro desta Euro, aquela goleada para cima de Portugal, os destaques foram exatamente os dois alas com muita liberdade naquela ocasião, falei até nisso num vídeo, vou deixar aqui em cima para você assistir depois. E hoje a Inglaterra bloqueou isso, começa nos primeiros 15 minutos vendo a Alemanha jogar dentro do seu campo, tendo uma ou outra oportunidade, mas a partir dos 20, 25, a Inglaterra começou a equilibrar o jogo, conseguiu ajustar um pouco a linha de pressão, conseguiu incomodar mais a circulação de bola da Alemanha, e a partir daí passou a se estabelecer no campo de defesa da Alemanha, mas sem criar praticamente nada. O Saka sem dar sequência jogadas pelo lado direito, o Sterling se mexendo, se movimentando muito para dar opção, mas errando muito mais do que acertando, e o Kane até ali, parecendo um Kane ali sentindo falta de ritmo, ou um Kane meio cansado, ele inclusive tem uma chance ali que ele é lançado, quando ele corta para dentro, o Hummels corta, e numa outra, numa falta, que seria uma falta cobrada ali da meia esquerda, o Trippi mete a bola na cabeça dele, quando ele ia cabecear, possivelmente faria o gol, o Hummels aparece e corta. Então acho que foram os dois grandes momentos da Inglaterra que no geral, pouco. E aí no segundo tempo, imaginava-se que a Inglaterra voltaria modificada. Até antes do jogo, eu botei lá no meu Instagram e no meu Twitter, uma enquete perguntando qual era o time da Inglaterra melhor. O time que começou jogando hoje, que está aqui, ou o time que a Inglaterra teria no banco, que está aqui embaixo. Essa daí foi uma provocação feita pelo Ismael lá no Twitter, que eu peguei para usar. E você vê a quantidade de talento, de jogador, de qualidade que a Inglaterra tem no banco. Imaginava-se que a Inglaterra já fosse voltar com meio modificada, porque estava uma Inglaterra meio travada. E demorou para o Southgate mexer, né? Ele vai colocar o Graylish no lugar do Saka aos 69 minutos, que daria, pelas minhas contas, 24 do segundo tempo, né? E aí o jogo muda, né? O jogo completamente diferente depois da entrada do Graylish no lugar do Saka. A gente vê ali o Graylish que está pedindo passagem e com ele a bola chegou até a definição, chegou até a zona de definição com muito mais facilidade. O Graylish participa do primeiro gol, que é ele quem limpa o lance para abrir para o Luke Shaw. Uma jogada que o Sterling começa, tá? O Sterling é um jogador muito criticado, em parte na Inglaterra, ao redor do mundo. Muita gente acha que ele não é para ser titular. Muita gente está pedindo do Sancho. Mas até aqui, dos quatro gols da Inglaterra na Euro, três foram do Sterling. E três gols de vitórias, né? Então, assim, quer dizer, dois gols de vitória e um gol de empate. Então, assim, gols importantes do Sterling até aqui. Ele começa a jogada trazendo da meia direita para dentro, a bola passa no Kane, vai no Graylish. E o Graylish arredonda para o Luke Shaw aparecer e cruzar. E o Sterling fazer o gol colocando ali, empurrando no miolo da área. Depois, o Graylish dá assistência para o segundo gol do Kane. Essa daí é uma jogada também mérito do Luke Shaw. Grande jogo do Luke Shaw também, tá? Uma pressão forte que ele fez ali em cima do Kimmich. Roubou a bola na altura do meio campo. Meteu a bola para o Graylish. O Graylish foi ali meio que na esquerda da área, cruzou. E o Kane cabeceou para baixo, fazendo 2x0. Acho que é legítimo a gente ver alguns jogadores que fizeram grande temporada. E o Graylish é um deles. Comenta-se que o Manchester City vai pagar 100 milhões de libras para contratar o Graylish do Aston Villa. E que é um valor gigantesco, né? Seria o maior valor da história da Premier League. Então, comenta-se aí dessa negociação que está só esperando a Euro terminar. É um jogador criativo. É um jogador que pode centralizar a jogada. Funciona muito bem jogando por trás de um centroavante. Que no caso foi o Harry Kane. Que também pode ir para o Manchester City, né? Tem muita gente dizendo. Ih, esse gol a gente vai ver muito na temporada no City. Graylish acionando o Kane. Porque, pelo que a gente ouve, os dois podem ir para o Manchester City. Mas acho que ficou evidente que com o Graylish fica mais fácil. Ou menos difícil. E o Sterling, por mais que ele se enrole às vezes. Por mais que ele se complique muitas vezes. Ele vai lá e vai dentro dessa Euro. Dando conta do recado, né? O Southgate, o técnico da Inglaterra. Deve estar agora internamente mandando um chupa mundo. Porque todo mundo está querendo tirar o Sterling. Eu também acho que o Sancho merecia minutos de verdade, né? O Sancho é muito bom. Acho que o Sancho, até na tomada de decisão. Acho que ele é melhor do que o Sterling. Mas você vai criticar. O Sterling tem feito jogos bons. Ainda que perca oportunidades. Isso faz parte da carreira dele. Então, do ponto de vista do treinador, eu entendo. O treinador da sequência e o Sterling. Enfim, vitória grande na Inglaterra. A exemplo do que eu falei para a Bélgica no vídeo anterior. Que eu vou deixar aqui também. Para a Inglaterra, essa Euro também era importante, né? Porque a Inglaterra foi a semifinal da Copa do Mundo. Num resultado até antes do que muito se imaginava. E aí falava, agora a Euro, a Inglaterra vai ter que mostrar. E é uma Euro que a Inglaterra praticamente vai jogar toda em casa, né? Ela sai agora para enfrentar o vencedor de Suécia e Ucrânia. Quando eu estou jogando, quando eu estou gravando esse vídeo. Suécia e Ucrânia ainda estão jogando. E ela sai para jogar na Itália. Para jogar em Roma. Depois, se passar, semifinal e uma eventual final, também disputado em Wembley. Então, se a Inglaterra caísse agora, ainda que caísse para a Alemanha, Ia ficar aquela sensação do quase da seleção que andou uma casa para frente, agora andou duas para trás. Mas é uma vitória grande. É uma vitória de um segundo tempo muito bom. Especialmente depois da entrada do Grayish. Mas acho que a Inglaterra ainda precisa de alguns ajustes para mostrar que ela está pronta. Para mostrar que ela vai, de fato, ser campeã. Acho que isso ainda está faltando. A gente comentou sobre isso no vídeo prévio da Euro. Acho que a Inglaterra ainda está nesse nível. Mas mereceu vencer. Mereceu avançar 2x0 na Alemanha. E com o Grayish fica menos difícil. Quero te ouvir o que você tem a dizer. Comentários aqui embaixo. Aqui embaixo também, like para ajudar na divulgação do vídeo. E se inscrever no canal, importante para a gente. Sininho das notificações. Eu peço que você copie o link desse vídeo. Espalha lá no seu grupo de WhatsApp e Telegram. Compartilhe o conteúdo para mais gente assistir. Muito obrigado pela audiência. Valeu. Tchau.